Olá e seja bem vindo, eu sou o Aki, essa é a nossa campanha de Europa Universalis 4 Jogando DLC Mariano Sturrum Como sense, trade income pelo menos 60% Ai, esses caras estão de brincadeira comigo 18, isso aqui dá 37, caramba, tá longe dos 60% Mas ok, vale Colom deixou a guerra, legal Tomei mais aquilo ali, você tá indo pegar aquele cara ali Se tudo der certo Esses lugares aqui já caíram, então vocês Você tá indo pegar isso aqui, né, vai lá que é boa Vocês podem vir pra cá, você pega isso aqui e depois suba também Pra cá É, a Bohemia infelizmente entrou Infelizmente, então vocês E você Venha pra cá, você fica aqui também Esses malditos vão lá em cima Vou pegar Caramba Altério Legal, ok Desce de novo Vou pegar aqui Até pra fazer um lute aqui e tudo mais Milão, nós estamos atacando Salzburg agora Nem sabia que Salzburg era meu inimigo Tá aqui do lado, caramba Se eu soubesse eu tinha subido Não, não tinha não Mentira Isso aqui caiu Poderia dar uma ajuda ali com esses exércitos Mas who cares, né Eu não me importo Isso aqui provavelmente vai ficar pra Valáquia, talvez Se eu passar isso aqui pra Pra Moldávia Vamos supor que isso aqui é da Moldávia Não é meu, isso aqui é da Moldávia Isso aqui também Vamos lá Isso aqui é da Moldávia Isso aqui é da Moldávia Isso aqui é da Moldávia Quem sabe a Moldávia não ganhe alguma coisa aqui Não vou tentar pegar isso aqui não Só isso aqui tá bom E talvez esse forte aqui também Você venha pra cá Isso aqui O supply limit aqui é 39 Alguém tava fazendo um spy network em mim Se não me engano Inclusive nós temos um spy network bem grande aqui na Tunísia Que eu deveria estar me aproveitando Tá Vamos lá Quais províncias Seria interessante São províncias de desenvolvimento 4 3 10 Então Tripoli Tripoli é a primeira Tripoli Legal Tripoli É só Tripoli É isso Tunís Tunes Cadê Tunís? O que é isso? Holy crap Isso aqui não é Tunís? Qual é o nome dessa província? Não Digi Whatever Isso aqui Espero que seja aquilo ali É Isso mesmo Ok Quero aquela ilha ali pra mim Tem essa ilha aqui ainda na Espanha Então Eu quero muito essa região da Sicília aqui Ok Vamos ver Perfeito Ok 12 Ok Legal Tomamos ali A gente tá criando ainda Diplomata na França Tava construindo spy network na gente What? Sério? Como? Como? Como que os franceses estavam construindo um spy network em mim? Descubriu no Wild Billion spy network Bom Ele não pode fabricar claim Isso 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 é um fato Pegar aquele exercito ali Esse exercito aqui sim Vai sofrer Vai sofrer um pouquinho Isso aí pra você Amado Tchau Ok Esse exercito aqui precisa de duas infantarias Cara Tá feio o negócio Vamos fazer isso aqui direito Do jeito que tem que ser Vem pra cá Na verdade Fiquei aqui Esse core Por enquanto nada Vamos fazer isso aqui não A Hungria tava Enchendo o saco Whatever Isso aqui ainda não caiu Cara a gente arrebentou a Hungria Meu Deus do céu O seu Posso fabricar claims Fabriquei alguns claims aqui Na verdade um só Posso fabricar três só né Não é tanta coisa assim Mas Vale Tem que todos os claims ali Enredeasse A Bohemia A Hungria Existiu da Bom Bohemia me deu alguns favores Legal A Valakia Deixou a Trade League Liderado por mim Isso é ruim Por que Mas whatever Eu não ganhei as terras Que eu queria Tá Isso também é ruim Mas ok Mas ok Maldito Deveria ter me dado as terras Vamos lá A Hungria Cedeu Maros Pra Moldá Holy crap A Moldávia ficou maior Legal Isso é bom Ah Esse maldito Ele Sério que você deu terras Pra ordem teutônica Por que Por que Que a IA É tão Idiota A Hungria devolveu Oltênia E isso aqui Pra Valakia A Hungria Foi forçada A dar 10% Seu encamo Pra Pra Boêmia Isso vai durar A Hungria Vai soltar Transilvânia Como um estado livre Isso aqui Legal Legal Bem legal E O que mais A Hungria Vai pagar 150 Ducatos Pra Pra Boêmia Meus aliados Eu vou pegar 51 Desses Ducatos Isso vai resultar Num pouquinho De inflação Vai custar 24 pontos Diplomáticos Pra mim E Reconquisto Qual os Belli Whatever Whatever Ok Não foi tão Ruim O problema Agora É A Transilvânia Certo Que por acaso Não tem Tratado de paz Comigo Legal E Com certeza Não ia adiantar Oferecer Paz Pra eles Então vamos lá Vamos setar Isso aqui Primeiramente Como pontos De interesse Quero isso aqui Tudo Mano Quero isso aqui Tudo Ok Isso aqui Tudo é meu Isso aqui é uma zona De interesse Minha Talvez aqui Também Na Em você Isso aqui é de quem? Isso aqui é da Hungria Ok Perfeito Ok A Valakia Definitivamente Agora Não vai ser meu Não vai ser meu Ai Ai Mas tá ok O que a gente vai fazer? Desfazer Desfazer tudo Que a gente tem com a Valakia Basicamente é isso Continuar criando Clans aqui nos Otomanos Pra mim isso faz sentido Mas talvez em Redjazz Whatever Sinceramente Whatever Eu vou poder criar Só um clan Aqui Isso aqui é 5 desenvolvimentos Que era 3 Caramba Eu vou chamar esse cara De volta E Eu quero rele Eu estou descomungado Sinceramente Eu não me lembro Tô né O cara É a França Esse é um 1-4-1 Cara Eu preciso começar A reeleger esse cara Preciso começar A reeleger ele Eu poderia até Ir com outro líder 1-4-1 também Vamos ver se a França Vai me excomungar Vamos ver Muito provavelmente vai Mas Quem sabe né 1-3-2 2-3-7 Of course Sempre que eu tentei Eu deveria ter reeleito Whatever 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 Hum Deixa eu setar Consigo setar isso aqui Como meu interesse Ok Perfeito Eu vou fazer isso agora E Eu vou Desfazer Tudo Que eu tenho com a Valak Sinceramente Valak O problema é que a Valak É um Maldito Aliado Da Boêmia Esse é o problema Holy Crap Maldita Boêmia Maldita Boêmia Mas tá bom Pelo menos eu tenho um cara Com Cid Valak Ok Você vem pra cá Eu tenho Quantos barcos de transporte 32 Isso aqui são frigatas Eu vou pedir pra vocês Aqui eu tenho Eu tenho um shipyard Tenho Venho pra cá Coste aqui Esses barcos aqui também Eles deveriam Me se recuperar aqui A gente não tá bem não Vou fazer multiple em todos os meus forts Tentar fazer alguma grana Aqui Diminuir nosso armamento Esse aqui Um pouquinho Realmente tentar fazer uma grana Aqui que o negócio tá feio Não tem empréstimos né Pelo menos isso Ok Ahn Tem pontos indignos negativos Também Que que é isso Nossa costa Foi Foi feita Raid Malditos Eu vou começar a caçar piratas Vocês Vão a caçar piratas No Trade in the Old De Veneza Sem piratas Sem pirataria Por aqui Poxa Hum Ok Vou até mais um lugar Pra próxima conversão A ordem teutônica Aceitou Você tá em guerra Com quem Hamburgo Luxemburgo Hamburgo Quem Sim É Provavelmente Não é uma guerra interessante Pra esses caras não Você aliado com a Áustria ainda É isso Meu Deus do céu Tá muito perigoso Sim Prova relations Tá bem ok Hum Hora de começar A fabricar alguns claims Aqui na Na Espanha né Primeiro claim Que eu gostaria Esse 23 aqui Palermo Fabricate claim Em Palermo Ok Perfeito Legal Então tem os claims dele Dois claims aqui E tem esse primeiro claim aqui Seria interessante conseguir fabricar Três claims aqui Antes de atacar A Espanha Mas Whatever Hum Um diplomata livre Eu vou melhorar Minha relação com você Um pouquinho Como é que tá Nosso War Exaltion Tá bem ok Sua tecnologia 16 Tá bom Subiu Ele igualou No combate Com a gente Certo É Exatamente Hum Esse cara aqui Pode vir pra cá Também E você Usou um medimento Um pouco maior Tem um líder Demais Sério Meu Power Projection Caiu Oh Holy Crap Holy Crap Porque esse líder Aqui é muito bom Esse líder Aqui nem tanto Bom Tá em guerra com você Você tá em guerra com alguém Inca Portugal Tuscany E Suíça Tuscany eu tenho que lidar Com esse exército aqui Que tem um líder aqui Já bem Considerável Hum Talvez inclusive Ele seja o primeiro cara Que eu tenha que lidar Hum Não sei até que estratégia Que eu vou utilizar aqui Ao invés de Atacar Diretamente os exércitos deles Primeiro Eu faço um Um Seed aqui em Siena Rapidinho Daí eu movo pra Pisa Assim que ele vier Retomar Siena Eu deixo ele chegar Assim que ele vier Retomar Siena Eu Destruo Esses exércitos Mas por isso Eu preciso desses rendimentos Ali do outro lado Qual que é o supply limit Aqui é bem alto Ok Eu quero meus navios de transporte Que estão aqui Vocês viram pra cá Não Na verdade vocês são meus navios Protect Trade Em Veneza Por favor Veneza tá com 67 Eu quero Vou subir isso pra 75 Esses barcos aqui Estão caçando piratas Você ainda tá se recuperando Cadê meus navios de transporte 32 Não São 30 Esses 30 aqui Tá bom Estão aqui parados Perfeito Ok Seria Interessantíssimo Eu vou ter 40 Não seria nada ruim Tem espaço pra isso? Não Não tem Então Bora Vou construir mais Três Frigatas Um Dois Três Pronto No centro Um centro Quem Vem pra cá Você vem pra cá Pega aquele cara lá de novo Mas de novo De novo De novo De novo Tá E agora É bem ruim Vamos ver O que que tá acontecendo aqui A Boêmia A Boêmia A Ordem Livoniana A Ordem Teutônica Cancelou Whatever Ah tá Ok A Boêmia declarou guerra Ao seu inimigo A Ordem Teutônica Boêmia Isso não foi muito esperto Boêmia Tá Se você quer A minha opinião Tudo bem Se você me considera forte Eu agradeço Bastante por isso Mas não foi Esperto Da sua parte Atacar A Ordem Teutônica E a Ordem Livoniana Hum Vou cancelar Essa maldita missão Ela não vai acontecer Tão cedo 45 19 19 38 45 Hum hum No total Meu income Ainda tem de ouro E outras coisas Não Isso aqui Vai ser impossível Hum hum Vamos cancelar Isso aqui Cancelar missão Perfeito Ok Vamos lá Deixa eu pensar Deixa eu olhar As possibilidades Aqui também Nesse momento A Áustria Tem 69 mil Regimentos Tá 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 com tecnologia 16 Tá bom Nós dois Temos tecnologia 17 Que Pelo que eu me lembro Não dá tanta vantagem Se não Um pouco mais de vantagem Em choque Ok Você tá com tecnologia 16 também Você tá atacando A Áustria Luxemburg Luttenburg Ordem Livoniana E Ordem Teutônica Ordem Teutônica Teutônica Ordem Tá com 39 mil homens Cara Não Bohemia Não é assim que se faz Cara Por que que você fez isso? Você realmente fez isso Contando com minha ajuda Essa é a verdade Não vou entrar nessa guerra So sorry So sorry Vou procurar Algum outro aliado A Rússia seria meu aliado Aqui Seria um bom aliado Mas seria meu aliado Poderia por exemplo Com essa investida Bohemia dando errado Aqui Me aliar A Áustria Maybe Powerful allies Isso diminui Relações diplomáticas demais Talvez diminua também Isso já seria 90 pontos a menos E aí eu seria aliado Da Áustria Não sei até que ponto Isso é interessante Mas Pode ser que isso me ajude Holy crap Onde você tava com a ideia A Hungria Continua sendo líder Do Império Romano É um líder muito forte Mas é um líder Tem que tentar De passe comigo Até 25 Eu ganhei 13 anos Bohemia Eu sou sorry Chega Não Tá fazendo muita cagada Não rola Cara Não rola Não é assim A vida A vida Não é desse jeito E provavelmente Eu vou dissolver Essa aliança Com a Valaca Aqui também So sorry Também E Bom Você Você nem faz sentido Tinha um outro cara Que eu queria Vassalizar Quem era? Ah Alguém que eu liberar Da Espanha Isso faz muito sentido Pra minha cabeça Bom Nosso tempo estourou Tá Eu vou preparar O nosso ataque Aqui na Espanha Eu acho que Devemos atacar a Espanha O mais rápido possível Tô perdendo dinheiro Porque eu aumentei Nossa manutenção Deixa eu diminuir Aqui de volta Antes que eu esqueça E eu deveria Transformar isso Que em Core Isso aqui tá com 50 de autonomia Quando eu transformar Isso aqui em Core Acho que ele vai continuar Com 50 de autonomia Não Já abaixou Quer dizer que eu já vou Fazer mais dinheiro Dessas coisas aqui Por exemplo Deixa eu esperar Um tique Quero ver isso Ops Vocês já tem que Travessar pra cá Não sei se tem que Chegar em Roma ainda Ah Sofri atliction Sete do Cato Isso aí aumentou Um pouquinho a grana Aqui né Você venha Pra cá Pra Roma Direto E Ok Você vem pra cá Pra segurar Pra segurar Esses exércitos De Tuscany Tirar Tuscany Rapidinho da guerra E depois tirar Se não se lembra Com ninguém né Se eu tirar Tuscany Rapidinho da guerra Acho que eu consigo Tirar Portugal Rapidinho da guerra Também Sinceramente Eu acho isso Tem que dar uma olhada Só nos navios Portugal E Espanha Como é que é Navis Portugal Portugal Where is it Where is it Where is it Não novo Portugal Quero só Portugal 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 Caramba Portugal Seis revships Espanha Cinco revships Não Não é nem Nem perto de uma Ameaça pra gente Eu tenho Um galeão De batalha Dando bobeira Aqui É isso Você e você É Na hora de vocês Se juntem aqui Por favor Deixa eu fazer isso Ok E Vocês Eu vou Talvez Trazer vocês pra cá Talvez Eu iniciar A guerra De alguma De alguma forma Destruindo alguns Alguns barcos Talvez Isso seria Extraordinário Na verdade Que isso 50 pontos diplomáticos Eu perdi 10 de prestígio Vamos 10 de prestígio Ok Contratando Conductiari Ainda tem essa Os caras já são Fortes pra caramba E ainda Contratam Zilhões de Conductiari Esse Fleet De Tuscany Sinceramente Não vai fazer Diferença Nenhum Milão Cuidaria Dos Fleet De Tuscany Sinceramente É De fato Cuidaria E ainda tem Meus barcos Estamos muito bem Obrigado Aqui Só pra ter Uma ideia Se declarar Guerra Em você Todo mundo Vem A Valakia Não viria Eu Não posso chamar Por que Não posso chamar Alguém Que vai se Recusar Valakia Realmente Eu vou Desfazer Toda A minha Aliança Com você Primeiramente Socializar Você seria Fora de Convitação De fato Agora é Mais do que Nunca Eu vou Tirar a garantia Cadê Caramba Vou garantir Ser aliado De quem mais Popal States Interessante Isso Bem interessante Tirar a garantia E Vou Tirar a aliança So sorry Ainda tem acesso militar Pra Valakia E vou tirar Esse acesso militar Também É na verdade Você já cancelou Automático Ok E Valakia Acho que eu já te setei Como região De meu interesse É Já De cá É a Lituânia Poderia pedir Pra Moldávia Também Pegar algumas coisas Ali pra mim Moldávia Você não tá fazendo Nada Cara Tudo é De meu interesse Isso aqui também Acho que é da Moldávia Ufa Não tem nada Da Rússia Isso aqui Também é do meu interesse Moldávia Fique à vontade Pode expandir Ok Bom Vou fazer aquela velha E pequena pausa E No próximo episódio Inclusive Já deixa eu fazer isso Aventar isso aqui Tá tranquilo Não estou pagando mais Você não tem acesso militar God damn it Dia 21 Deixa eu cancelar isso aqui Ok Legal Agora sim Alguém expeliu meu O cara tava fabricando claim aí Eu nem me lembro onde ele tava fabricando claim Sinceramente Ah Não expeliu não Não foi de mim Ok Tunísia a coisa tá feia né Consigo fabricar outro claim em você Evidentemente não Preciso de 30 pontos Ok Vou fazer aquela velha E pequena pausa Você tá em guerra contra a Pérsia A Pérsia tá te arrebentando Ai ai Vou fazer uma pequena pausa E voltarei no próximo episódio Eu juro que eu tô querendo parar galera Mas toda hora surge alguma coisa Deixa eu fabricar esse claim aqui logo Tenho 18 aqui em Hamid 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 Ok Ok So sorry Tchau 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 Agora sim Chega Vou fazer uma pequena pausa Voltarei no próximo episódio Com a nossa companhia Jogando com Veneza Eu sinceramente Tô só esperando Pelo menos mais um claim Aqui em Messina Maybe É Messina é um claim melhor Do que aqui em Malta Mas eu só tô esperando isso aqui Pra que eu consiga pegar Toda a ilha Cecília aqui E tudo mais Muito obrigado por me assistir Espero ver em breve Tchau 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 tchau